Ele é rei, antes de tudo, porque ele é o filho unigênito do pai. O medo é um sentimento, o medo é até um instinto, que não depende da vontade humana. Nós nos lembramos de Henrique IV, quando ia para as batalhas, algumas de suas batalhas, não quero dizer que fossem todas, pelo menos esta que passou para a história, em que ele, dentro da armadura, tremia. Tremia porque ele não sabia o que ia encontrar pela frente. E não sabendo o que ia encontrar pela frente, ele tinha medo. Ele não sabia que flecha iria atravessar a garganta dele. Ele não sabia que massa iria bater na armadura dele. Ele não sabia que lança iria atravessar o peito. Eu não tinha ideia. E ele caminhava para a morte. A morte traz medo. Por quê? Porque a sensação que tem o ser vivo é de que, morrendo, ele é destruído. E isso se passa, inclusive, com os animais. Um boi, quando vai para o matadouro, ele berra com um muge como nunca. Ele tem notícia de que ele vai acabar. E o instinto de conservação leva ao medo. Mas, quando se acrescenta ao instinto de conservação um outro instinto, que é o de sociabilidade, o medo ainda se torna mais agudo. E Henrique IV ia para a batalha dentro da sua armadura, tremendo. E ele usava essa expressão, narra a história. Ele ia para a frente e dizia para si mesmo, tremble vieille carcasse. Trema carcassa velha, mas vamos para a frente. E nós vemos o que se passa com os apóstolos. São Pedro e São João saem da prisão e eles estão, no momento em que se encontram diante das autoridades, tomados pelo Espírito Santo. Mas, quando eles vão dar o relato, eles já não estão mais com o instinto de sociabilidade, com o instinto de conservação, inteiramente dominado. Por quê? Porque o Espírito Santo age assim. No momento do perigo, no momento do risco, é possível que o sopro seja tal, que a pessoa tenha um ímpeto colossal e nem sequer pensa na morte, nem sequer pensa no desastre, nem sequer pensa no que poderá acontecer de ridículo, de reprovação, de repúdio destes e daqueles. É a graça de Deus. É mais ou menos como um mártir que está esperando o dia seguinte o sol raiar para ser chamado horas tantas da arena e ser deglutido por umas feras. A noite para ele é terrível, porque nessa hora ainda é possível que, por desígnio de Deus para aumentar os méritos dele, ele não sinta coragem, ele cita, pelo contrário, uma angústia e começa a pensar numa fera que vem por cima dele, que agarra o pescoço dele, ou numa fera que avança e lhe dá uma boa mordida no estômago e que arranca o estômago dele fora. Então ele começa a sentir o fêmur dele sendo arrancado pela fera e ele com isso não dorme à noite, ele quer rezar, mas não consegue, porque aquela ideia fixa lhe vem, e assim, por exemplo, pode ser dessas coisas que o instinto humano é sui gênero, às vezes é ilógico, às vezes é irracional. O instinto é instinto. Havia uma santa, uma mártir, que tinha pânico de ser comida por tigre, nas outras feras não tinha medo, tinha medo de tigre. E ela rezou, a noite inteira rezou, não sei quanto, a partir do momento de ser sido preso, que pelo amor a Deus, que não acontecesse que um tigre viesse, porque ela não teria forças para aguentar o tigre. Ela entrou na arena e as feras foram soltas, e ela olhou e não tinha nenhum tigre. Então, ela morreu com uma alegria única, porque não tinha tigre ali. São coisas que quem vai entender bem é a natureza humana. E São Pedro e São João estão dando o jornal falado, e contaram tudo, e mostraram que a situação deles era uma situação terrível, porque eles sabiam qual era a influência que tinham os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, junto ao imperador, e junto ao proconso romano, etc. Eles sabiam perfeitamente que eles manubravam psicologicamente as autoridades. E eles contam, já não mais, dentro do ímpeto de coragem que eles tiveram dentro da prisão. Essas coisas são bissextas. São bissextas, porque há momentos em que a gente tem coragem e há momentos em que não tem coragem. Eu me lembro, na época de nossos preparativos para os saltos em paraquedas, que havia heróis na Terra. Havia heróis que conheciam toda a técnica, conheciam todo o sistema de rolamentos, pulavam de uma certa altura, com um rolamento perfeito, etc. E tinham um arrojo. Quando sentavam à porta do avião, e que vinha a distância que ia desde a Terra até o avião, e que era hora de saltar, eles se levantavam, não tinha a menor dúvida, no estribo do avião, eles se levantavam para dar o salto, mas quando eles se levantavam, poucos, em fração de segundo, eles já estavam agarrados no tirante do avião. E avião, avião pequeno, e por colocar uns 80 quilos, às vezes 90 quilos, na asa de um avião, o avião começa a perder o equilíbrio. e lá tocava o instrutor a se agarrar como podia para dar ponta-pé naquele que estava agarrado. Porque toda a coragem que ele tinha tido na Terra desapareceu na hora em que ele sentou na porta do avião. É assim, coragem é bissexta, o instinto de coragem, ou entra um dom da graça, ou entra um dom de Deus, ou a pessoa de si não tem, alguém pensar, o que eu vou fazer se eu for martirizado? Isso não faça nada, agora nada. Não é preciso fazer um exercício agora, não faça exercício nenhum, a única coisa que tem que fazer é ter muita piedade e muita fé, porque se não vier uma graça na hora, e uma graça portanto eficaz, que é a graça do martírio, nada feito. Por mais que seja a têmpera destes ou daqueles, chega nessa hora, o domínio do instinto de conservação, do instinto de sociabilidade, tantos instintos, é terrível, é terrível. E estas duas cenas, nós assistimos ontem, uma galeardia, uma ufania, extraordinária, dos dois apóstolos, diante das autoridades, dizendo que eles não tinham o direito de desobedecer a Deus, para estar obedecendo a eles, põe o problema para eles, etc. enfrentam com uma altaneria fora do Guum, agora eles estão no cenaco, eles vão para os irmãos e vão contar o que aconteceu, é o que está dito aqui. Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo o que os sumos sacerdotes e os anciãos tinham haviam dito. ao ouvirem o relato, eles não tinham a graça do Espírito Santo, e eles compreenderam perfeitamente que a sorte deles estava selada, eles iam ser mortos. eles compreenderam perfeitamente que não mais dia, menos dia, a perseguição que ia se desatar contra eles, e o ódio que ia haver contra eles, era tal, que não tinha saída. ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus dizendo, agora o que é bonito é isto, essa oração, é uma oração que hoje de manhã, quando ouvi a leitura, me equivoquei, julguei que a leitura fosse num sentido e era no outro, essa oração, ela sim, é tomada pelo Espírito Santo, não nos esquecemos que quem reza em nós, quando nós rezamos, e rezamos bem, é o Espírito Santo, ele reza em nós, ele está em nós, com gemidos inefáveis, diz São Paulo.